Bom dia a todos, gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado pelo SIAC para participar nestas jornadas e partilhar aqui convosco hoje algumas reflexões que fiz da realização do relatório de trabalho de projeto artístico concluído no mestrado em comunicação, cultura e artes. Começo com uma citação que de alguma forma espelha muito bem o porquê da minha chegada ao mestrado bem como o percurso percorrido e também de alguma forma aquele que tenciona continuar a percorrer com a peste. É uma citação de Grotowski, porque razão sacrificamos tanta energia à nossa arte, não para ensinar os outros mas para aprender com eles o que a nossa existência, o nosso organismo, a nossa experiência pessoal e única tem para nos dar para aprender a derrubar os muros que nos circundam e a libertar-nos dos elos que nos tolhem das mentiras que sobre nós mesmos fabricamos todos os dias, para uso próprio e para os outros para destruir as limitações que resultam da nossa ignorância e da nossa falta de coragem em resumo, para preencher o vazio que há em nós para nos realizarmos não é uma condição mas um processo no decurso do qual o que em nós é obscuro lentamente transparece. Estruturei a apresentação da seguinte forma, vou começar com os objetivos do relatório depois vou falar um pouco da aprendizagem realizada durante o processo de criação com uma breve nota à escolha deste autor, deste texto, ao espetáculo depois então o processo de criação propriamente dito e a articulação dos conceitos. O relatório teve então dois grandes objetivos, o primeiro, individual, perceber através da prática esta concepção do ator e do teatro nesta escola teatral que nos foi apresentada no mestrado. Por um outro lado, como o Abel já falou, contribuir para a construção então deste glossário desta vez pesquisando sobre os termos autoconhecimento, moral e presença. Como o facto de engravidar a meio do processo de preparação do espetáculo me impediu de participar na sua apresentação importava ainda refletir sobre o meu papel enquanto co-criadora do mesmo uma vez que não pude ser atriz. Portanto, de que forma é que eu ao dar texto, ao fazer as luzes, enfim, participando da forma que o coletivo precisou para contar esta história da melhor forma possível qual foi então o meu papel. Pronto, o Abel já falou dos textos que nós utilizámos os ensaios decorreram de setembro a julho de 2012 o espetáculo Foram então escolhidos textos que a peste já se encontrava a trabalhar à espera do goador foi mantido estas peças que foram depois acrescentadas permitiam o quê? Incluir mais personagens O trabalho de mesa que foi feito foi um trabalho já conjunto de tradução das mesmas mas onde esteve sempre presente uma dimensão ética característica desta escola teatral que história é que este coletivo quer contar ao público A peça O Abel também já falou um pouco da estrutura da peça mas pronto, só a dizer-vos que se tratavam de alguns temas para os quais pretendíamos despertar as pessoas como a insegurança em que vivemos a solidão, o medo, a repressão, a alienação mas também para a presença, para a infância Começando então com o primeiro verbete que me coube tal como na definição do dicionário também na perspectiva teatral o termo presença tem dois significados o estar no presente e o ter presença Mosquinha é uma das autoras que alerta para esta diferença de significados e brinca dizendo que se um ator tem demasiada presença o que fazer com a presença do personagem e diz que o teatro é aqui e agora Manuela de Freitas destaca como a presença é a própria essência do ator nesta concepção teatral a essência de um ator é a presença, é o instante é ter a noção de que só existe o agora não existe passado nem futuro e cada momento é único e irrepetível é a essência da arte do ator preparar-se durante um mês, dois meses para conseguir compreender um personagem e conseguir vivê-lo diante de um público vivê-lo totalmente, absolutamente àquela hora, naquele dia por isso é que se diz que o espetáculo nunca é igual todos os dias não é só porque o público é diferente é também porque o público é diferente mas é porque a arte de representar é uma arte de vida totalmente vivida naquele momento o teatro é um ato que exige a presença total do ator Erregel, a propósito da arte do tiro ao alvo onde podemos fazer uma comparação com o teatro salienta como o ser humano é uma criatura pensante mas as suas grandes obras realizam-se quando ele não pensa nem calcula após longos anos de treino na arte do esquecimento de si o objetivo, tal como no teatro, é o de recuperar o estádio da infância uma vez atingida, a pessoa pensa, embora não pensando pensa como a chuva que cai do céu pensa como as vagas que se levantam no mar na verdade ele próprio é a chuva, o mar, as estrelas, o verde então, estar presente é ser orgânico não estar controlado pelo ego nem pelos pensamentos recorrentes da mente aquilo que Eckhart Tolle designa como mente discursiva mas como é que se desenvolve então a presença o que eu percebi durante esta caminhada é que o facto de cumprirmos determinados rituais como o trocar de roupa ao chegar aos ensaios fazer o aquecimento no início dos mesmos acordar o corpo, detectar as suas tensões e desejavelmente livrando-nos delas procura-se promover um estado propício à criação e estar presente influencia o coletivo porque se eu não estiver presente disponível para o que está a acontecer posso perturbar o trabalho das pessoas que estão em cena dos meus companheiros e se pelo contrário estiver no aqui e agora posso até estimular o seu desempenho passando para o autoconhecimento esta questão que tem atravessado todo o pensamento humano assume nesta escola um papel primordial o ator procura a via da autenticidade uma via na qual experimenta emoções as sensações necessárias à criação da personagem para a poder interpretar por isso o trabalho é sempre no sentido de se ir conhecendo melhor João Mota a este propósito neste caso ele fala do encenador mas pode-se aplicar também ao ator porque ele fala de um criador o criador, no caso o encenador deve ser capaz de ir ao fundo de si mesmo na busca do seu eu interior profundo e à dimensão mais obnubilada de si mesmo é preciso perder-se para encontrar o ponto zero que permite a originalidade no sentido de fugir ao comum ao já visto procurando a autenticidade que habita o criador ultrapassando a necessidade de fazer meras imitações este ponto zero que nos fala João Mota a via negativa de Grotowski ou seja, onde através de exercícios eliminamos os obstáculos à autorregulação é uma procura de verdade é uma procura daquilo que se esconde por trás das máscaras que usamos no nosso cotidiano o fator decisivo neste processo é a exploração pessoal do ator este deve aprender a utilizar o seu papel como se fosse um bisturi para a si mesmo se dissecar o importante é usar o papel como um trampolim o instrumento com o qual se estuda o que se oculta por trás da máscara cotidiana o núcleo íntimo da personalidade pronto, investigar a nossa natureza é um caminho difícil e os obstáculos ao encontro são muitos temos muitos mecanismos de defesa que nos permitem manter uma versão de nós próprios que conhecemos que controlamos então esta auto-investigação pode levar-nos a descobrir imagens, sentimentos nesta procura da personagem que preferiríamos preferiríamos penso desculpa deixar ocultos mas se servem a personagem é preciso que pergunte a mim própria neste caso quanto de mim é que estou disposta a mostrar e será que esta auto-revelação é benéfica para o autor ou pelo contrário é prejudicial eu considerei que foi benéfica e vários autores consideram que ao aproximarmos-nos da verdade da nossa verdade mais saudáveis nos tornamos mas percebe-se muito bem que acarreta riscos esta exposição é um nível de profundidade que inevitavelmente contagia também a nossa vida pessoal de alguma forma já não dá para se voltar a ser o que era antes talvez por isso também já para o público nem toda a gente está disposta a fazer esta auto-análise a ver-se refletida nas personagens naquilo que são os seus medos as suas angústias por isso desejavelmente o público dos espetáculos será um espectador que quer realmente através do confronto com o espetáculo analisar-se a si próprio um espectador que não se fica por um estádio elementar de integração psíquica muito satisfeito com a sua pobre estabilidade geométrica e espiritual sabendo exatamente o que é bom o que é mau e alheio a dúvidas antes há aquele que empreende um processo sem fim de autodesenvolvimento cuja inquietação não é geral antes dirigida para uma busca da verdade sobre si próprio e sobre a sua missão na vida aqui relativamente à moral no dicionário encontramos esta entre outras mas encontramos esta definição do latim moral e relativa aos costumes alguém que procede com justiça que é correto que é decente ou conforme as regras éticas e dos bons costumes mas o teatro muitas vezes é tudo menos isto não é é a moral então as normas e princípios e valores que determinam o nosso comportamento que nos são impostos primeiros pela família mais tarde pela escola e pela sociedade muitas vezes constituem-se como obstáculos à criação e Grotowski fala disso mais uma vez dizendo que se durante a criação nós escondemos coisas que têm um papel nas nossas vidas pessoais podemos estar certo que o nosso poder criador falhará apresentamos uma imagem real de nós não nos revelamos iniciamos uma espécie de vaneio intelectual ou filosófico usamos truques e a criação torna-se impossível não podemos ocultar as nossas coisas pessoais essenciais mesmo que sejam pecados como anular a moral mais uma vez o mais uma vez o corpo pode ser uma forma de o conseguir tal como na presença porque é muitas vezes em estado de fadiga que o corpo e a mente deixam de resistir e conseguimos entrar nesse processo criativo pronto para terminar aqui com terminei parte dos verbetes falar-vos um bocadinho eu e da minha relação com o coletivo nesta peça em particular pensar em que o criação é desde logo identificar a sua importância para a peste na peste para que um espetáculo aconteça é necessário que seja criado pensado elaborado o comprometimento de todos os elementos do coletivo aliás uma noção que deve muito a preste mas também a Stanislavski aqui ao invés de um percurso individual que o ator poderia escolher aqui escolhe um processo um percurso coletivo mas isto implica colocar a seguinte questão a cada um de nós o que precisam de mim neste caso pronto eu comecei por ter aliás dois papéis enquanto atriz houve uma houve uma mudança de papel o coletivo decidiu não fazer o espetáculo depender de mim uma vez que eu estava mesmo impossibilitada de ir aos ensaios e de ter toda a energia que era necessária para interpretar aquela personagem e a interpretação foi atribuída a outra atriz portanto aqui o importante não é se é esta ou aquela que fica com o papel mas sim contar a história da melhor forma possível passei a dar texto passei a fazer luzes na ausência do meu companheiro que fazia as luzes aceitando que era isto que era preciso de mim e posso dizer que fui o criador agora também não só no trabalho de mesa que fizemos de escolha das peças e de tradução pelo facto de estar presente e disponível para o que se estava a passar que era a dar texto e também na escolha da história que quisemos contar que foram feitas em coletivo essas opções relativamente à articulação dos conceitos então se estar presente é a sincronia total entre pensamento corpo e emoções é permitir a organicidade é chegar à verdade eliminando os clichês os nossos próprios clichês e as máscaras sociais é permitir o autoconhecimento sem o controle do ego e da mente discursiva e nesta conexão profunda comigo própria percebi que não só que a nossa essência é muito semelhante mas que o coletivo de facto só funciona se estivermos presentes se formos orgânicos e se não estivermos sujeitos à moral portanto é o sistema de troca entre os vários elementos do coletivo que permite a criação para terminar vou só deixar-vos com um poema de José Saramago que para mim tem tudo a ver não só com a vida mas tem muito a ver com teatro e com verdade na ilha por vezes habitada do que somos há noites manhãs e madrugadas em que não precisamos de morrer então sabemos tudo do que foi e será o mundo aparece explicado definitivamente e entra em nós uma grande serenidade e dizem-se as palavras que a significam levantamos um punhado terra e apertamos-la nas mãos com doçura aí se contém toda a verdade suportável o contorno a vontade e os limites podemos então dizer que somos livres com a paz e o sorriso de quem se reconhece e viajou à roda do mundo infatigável porque mordeu a alma até aos ossos dela libertemos devagar a terra onde acontecem milagres como a água a pedra e a raiz cada um de nós é por enquanto a vida isso nos basta muito obrigada aplausos Obrigada.